Olá, seja muito bem-vindo hoje, compartilhando os perfumes usados da semana, tem o produtinho destaque e claro, o esmalte da semana. Espero muito que você goste desse vídeo e porra lá. Minha semana contemplou dias de sol, dias de calor, porém eu usei de tudo um pouco. Algumas fragrâncias foram para teste, para futuras resenhas, outros perfumes que eu estava realmente com aquela saudade, aquela vontade de usar. Então o primeiro perfume que eu quero compartilhar logo de imediato é o Elia Secreto da Natura, um perfume que eu sou apaixonada, gosto demais e penso que se ele for descontinuado, eu vou fazer o backup do backup, porque esse aqui vale muito a pena. Ele tem um lado vínico, um lado que realmente chama atenção, perfeito para noites, para encontros românticos. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, caso ainda não conheça. Então, tá aqui. E olha, esse perfume já tem resenha no canal, vou deixar no box de informações o link, tá? Outra fragrância que eu usei também e eu sou apaixonada, esse perfume eu usei na live com o Alex do colecionismo. Caso você não saiba, todos os meses eu e o Alex vamos fazer uma, digamos assim, uma live meio retrospectiva, porque a gente vai trazer os principais destaques da semana, do mês, o que a gente usou, o que a gente provou, o que amou e também o que não foi tão legal assim. Então, olha, não perde não. Então, o perfume que eu usei na live foi o Carrada Cartier. Um perfume luminoso, solar, super gostoso, uma fragrância que traz à tona aquela flor laranjeira deliciosa, um perfume que vai em qualquer estação do ano, em qualquer ocasião. Sabe aquele perfume que você se sente muito bem acompanhado e perfumado? Mas não é aquele perfume bombástico, sabe, que invade o ambiente, não. Ele é um perfume mais intimista, mais discreto, porém, acredite, é maravilhoso, como todo Cartier. E olha só a beleza desse frasco, lindíssimo. Outro perfume que usei, esse aqui é puro xodó e esse já é o backup, ou seja, é o segundo frasco, esse aqui da Lalique, o Ametit J'Eclé. Olha, é claro, uma fragrância deliciosa também, vale muito a pena você conhecer. Lalique não é uma marca muito falada e eu acho que até uma injustiça, porque além dos frascos serem muito bonitos, as fragrâncias são incríveis. Esse aqui traz à tona aquele combo de frutas vermelhas, tem um lado fresco, delicioso, super versátil e um detalhe, fixa muito. Esse eu sou fã, gosto demais. Ele traz muito aquela ideia de uva. Olha, um perfume que eu sou suspeita, amo todas as vezes que alguém pede uma indicação de uma fragrância frutada, mas nada gourmand, nada em excesso, eu super indico o Ametit J'Eclé. Muito, mas muito gostoso. Esse aqui já é a versão maior, não é? Porque eu já tive a versão de 30ml, sequei rapidinho. E agora nós temos esse frascinho aqui. Recomendo outro perfume que me acompanhou. E assim como o Lalique não é tão comentado, não é tão elogiado, esse aqui é Adolfo Domingues, o Água Fresca de Azahar. Bem, Azahar é flor laranjeira. Então nós temos aqui aquele floral branco, luminoso, solar, radiante, levemente doce. É um perfume tão gostoso. Ele traz também aquela aura, sabe, de roupa limpa, banho tomado, tem um lado cremoso aqui. Mas tudo isso de uma forma muito confortável, comedida e elegante. Se você deseja um floral branco que destaque a flor laranjeira, recomendo bastante o Água Fresca de Azahar. E já tem resenha dele aqui no canal, tá bom? Outro perfume que usei, o Valentino Dona. Esse aqui eu sempre elogio porque eu digo que eu amou a primeira borrifada, né? Olha só, aos pouquinhos tá descendo. Amadeirado, floral. Aquele perfume elegante, aquele perfume que remete a ambientes corporativos. Porque sempre vem à mente isso pra mim. Então dá pra você usar no seu consultório, no seu escritório, no seu trabalho e assim por diante. Mas vai também te acompanhar na faculdade, no estágio, no dia a dia. Ele é um perfume coringa, um perfume versátil. Uma fragrância que rende bons elogios. As pessoas realmente param e perguntam. Eu já recebi uns três elogios com o Valentino Dona. Então é um perfume que mesmo quando você imagina assim, que tá sem perfume, que a fragrância já foi embora, alguém chega e diz assim, olha, que perfume bom é esse? Qual a fragrância? Entendeu? Então se você não conhece o Valentino Dona, recomendo. O perfume que me acompanhou essa semana, o Black Opium Neon de Yves Saint Laurent. Já tem resenha dele aqui no canal, vou deixar no box de informações o link. Pois bem, essa versão, ela é mais festiva, ela é mais baladeira. É aquele perfume que vai te acompanhar em uma série com as amigas, no encontro romântico. Mas também dá pra você usar durante o dia. Até porque ele me acompanhou justamente num dia bem corrido. Ele tem a nota de café. E assim, eu percebo que essa nota de café, ela é confortável. Ela dá até um toque mais cremoso, esse perfume. Mas tudo isso de uma forma muito gostosa, interessante de sentir. Não é como o tradicional. Então se você não curtiu muito o tradicional, acredito que essa versão vai te agradar. Mas caso você tenha gostado do tradicional, eu penso que esse aqui vai também te encantar. Ele não traz muitas inovações ali. Eu vejo que o Neon, ele fica ali meio que no meio termo. Mas assim, eu vejo que é uma fragrância gostosa, que vale a pena ter na coleção. E o design é muito bonito. E de Saint Laurent. Eu uso a conta gotas, porque ele já foi descontinuado. Eu estou à procura desse perfume. Então eu estou fazendo aí o... Estou garimpando. Que é esse aqui, o Armando Couto Cashmere. Já tem resenha dele aqui no canal. Olha só o tantinho. Até a minha psicóloga elogiou. Bem, esse perfume, ele tem couro. Ele tem camuça. Sabe, ele tem uma floralidade que chama muita atenção. Mas esse lado especiado, amadeirado, é muito gostoso. É um perfume sensual. É um perfume marcante. É uma fragrância que chama a atenção. E olha, um excelente desempenho. Esse merece nota mil. Eu uso a conta gotas, porque eu estou com uma pena de acabar. Mas dá vontade. Olha, se fosse a Celinda, olha, você vai ter que usar o Armando Couto durante uma semana. Usaria sem medo de ser feliz. Algumas pessoas consideram o Ilia Secreto parecidíssimo com o Armando Couto. Muitas pessoas falam que caminham. Eu concordo. Eu concordo que os dois, assim, caminham lado a lado. Lógico que eu não vou te dizer que a similaridade é 99%, não é assim. Mas, assim, ele traz aquelas nuances, ele traz aquelas lembranças. Então, se você gosta do Ilia Secreto, provavelmente você vai amar outro. O perfume que me acompanhou vem da Fator 5. E no caso, esse aqui, o 50. Deixa eu mostrar. Já tem resenha dele aqui no canal, tá? Ele traz à tona justamente aquela ideia do chance, da Chanel. Nós vamos encontrar aqui a nota de vanilha, tem abacaxi, pimenta rosa. Ou seja, ele é um perfume super fresco, super versátil, dia a dia. Dá pra você, assim, literalmente tomar um banho dessa França, porque ela não é invasiva. Ela é super gostosa, energizante. E, olha, naqueles dias que a gente não quer nada muito forte, vai muito bem. E se você gosta de abacaxi, você vai adorar. Fim, usei esse perfume que eu ganhei da minha amiga Eliane, que mora na Bélgica. Ela até tem canal aqui no YouTube. Vou deixar no box de informações o link. O Aimé de Pascal Morabito. Já tem resenha também dele aqui no canal, tá? Olha a tampinha. Bem, esse perfume é uma versão, digamos assim, fresca, mod splash, bem dia a dia também. Porém, com um lado mais docinho, mais divertido, bem estilo assim, piquenique. Sabe quando você imaginar assim, meu Deus, qual a fragrância que combinaria num piquenique num passeio? Pois bem, esse aqui. Ele traz essa versão de caramelo também, de docinho, mas tudo isso de uma forma muito gostosa. Uma versão mod splash, sério. Eu tenho certeza que você vai amar. Infelizmente, Pascal Morabito não é vendido aqui no Brasil. Pelo menos até a edição desse vídeo. Eu já não encontrei. Mas, olha, vale muito a procura. O design é bonito. Olha só a tampinha aqui, ó. Tá vendo? É um charme só. E essa cor desse líquido aqui não mancha as roupas, né? Então pode, vou rifar sem medo de ser feliz. Então tá aqui. A nota da semana vem da Colorama e traz justamente a tona aquela edição que eles lançaram recentemente. Fini, aquele docinho que muita gente adora, curte, né? E no caso eu estou usando beijos de Fini. Olha só. Foram duas camadas. Ele é um rosa com fundinho vermelho. Amei, 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 amei essa cor. Sério. E tem um cheirinho de Fini, porém, com o tempo some, tá? Não fica eternamente não. Então conheçam. Faz muita coisa. A vez do produto destaque. E vem da The Body Shop. No caso, é esse hidratante aqui, o Moringa. Eu acredito que muita gente conhece. A The Body Shop é uma marca conceituada, querida. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer algum produto, vale super a pena. Sério, você vai encontrar perfumes, você vai encontrar hidratantes corporais, hidratantes para as mãos. Olha, tanta coisa. Produz para os cabelos, para o rosto, tudo de bom. Então, eu tô aqui com o meu hidratante. Ele é como se fosse um iogurte, olha só. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. A minha mão tá limpa, tá? Então, olha só. Tem essa consistência. E olha, delicioso. Sabe aquele hidratante que proporciona justamente essa percepção gostosa, esse sensorial bom, rápida absorção e uma fragrância que Deus e você vai amar tanto quanto eu. Aquele floral, delicado, branco. E o melhor de tudo, você poderá fazer altas combinações. Então, pra mim, é um hidratante que vale muito a pena porque você pode aproveitar vários perfumes que você tem aí em casa. Eu não sou uma pessoa que tem muitos hidratantes. Eu já falei várias vezes que eu tenho uma certa dificuldade porque alguns hidratantes trazem aquela percepção pegajosa que me incomoda muito. Mas o Moringa, não. Ele é aquele hidratante que rapidamente é absorvido e fica... Meu Deus do céu! Olha, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Muito bom! Sério, conheçam. Não apenas o Moringa, obviamente, mas tem o leite de balbá, tem carité também. Tem tanta coisa da Debor Shop que eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Bem, eu sei que em algumas cidades e estados não tem a loja física da Debor Shop, mas você poderá encontrar os produtos no site e também no Instagram. Você poderá conhecê-los, tá? Vou deixar no box informações ruim pra que você possa conferir. Espero muito que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários se você pintou a unha, qual foi a cor escolhida, qual foi o teu perfume destaque da semana e se você conhece a Debor Shop, qual produtinho que você indicaria pra mim. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!